O Jalá criou uma cruz com sete estrelas O Jalá criou uma cruz com sete estrelas Mas o céu brilhou e a mata virgem e dovidou Mas o céu brilhou e a mata virgem e dovidou Vamos sarapá o chão Vamos sarapá o chão Vamos sarapá o chão O Jalá criou uma cruz com sete estrelas O Jalá criou uma cruz com sete estrelas Para o céu brilhou e a mata virgem e dovidou Para o céu brilhou e a mata virgem e dovidou Sete estrelas Sete estrelas Sete estrelas Sete estrelas Vamos sarapá o chão O Jalá criou uma cruz com sete estrelas O Jalá criou uma cruz com sete estrelas O Jalá criou uma cruz com sete estrelas Lado ao céu brilhou e a mata virgem e dovidou Lado ao céu brilhou e a mata virgem e dovidou Vamos, Sarabá, Nanão, sete estrelas Vamos, Sarabá, Oxum, sete estrelas Vamos, Sarabá, Xangô, sete estrelas Vamos, Sarabá, Oxum, sete estrelas Vamos, Sarabá, Oxó, se fofou Sete estrelas na terra e no mar Vamos, Sarabá, Oxó, se fofou Sete estrelas na terra e no mar Vamos para a barra choque Focô, sete estrelas na terra e no mar Vamos para a barra choque Focô, sete estrelas na terra e no mar